Olá pessoal, bom dia! Vamos a iniciar as mais questões aqui da lei orgânica do município de Poções, Bahia. Já tenho questões da história e da lei orgânica disponíveis que você pode adquirir através deste WhatsApp, tá? Aqui na tela. Se você quiser também, pode acessar o WhatsApp através deste QR Code, tá pessoal? É só mirar o seu like e já falar direto comigo, tá bom? Então vamos lá para as questões de hoje. Trouxe um bocadinho, dá para a gente poder fazer um vídeo mais recheado. E vamos lá. Compete ao município instituir impostos sobre, exceto, letra A, propriedade predial e territorial urbana, B, transmissão intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição, C, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, inclusive óleo diesel, B, serviços de qualquer natureza. Não compreendidos na competência do Estado. Pausa o vídeo, responda a questão, marca o item correto e vamos lá. Já marcaram o item. O item que está errado, pessoal, se você marcou o gabarito na letra C, você acertou. Temos aí o artigo 122 na tela, fala das competências do município sobre a instituição de impostos. Dentre eles, o inciso terceiro fala o seguinte, que a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, então ele vai instituir o imposto sobre combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela prefeitura sem prévia notificação. 1. Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal de contribuinte. 2. No lançamento do tributo, cabe recurso à prefeitura, assegurado para sua interposição a prazo de 5 dias contados da notificação. 2. No lançamento do tributo, cabe recurso à prefeitura, assegurado para sua interposição no domicílio fiscal de contribuinte. 3. No lançamento do tributo, cabe recurso à prefeitura. 3. No lançamento do tributo, cabe recurso à prefeitura, assegurado para sua interposição a prazo de 15 dias contados da notificação. Beleza? Leitura 3. C. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro correlativas a títulos ou valores imobiliários incidentes sobre o ouro. D. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. D. 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias. E. Sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Marque o item que está errado, letra A, B, C, D ou letra E. Marque o item que está errado, letra A, B, C, D ou 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 letra A o gabarito da questão é a letra C letra C é o nosso gabarito vamos aqui a leitura artigo 1, 2, 5 fala o seguinte pertence ao município 70% 70% do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações de crédito, câmbio seguro não é de 50% tá pessoal é de 70% tá pessoal vamos lá, próxima questão a respeito da receita e da despesa, leia os itens abaixo e marque o errado letra A, a fixação de preços a fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens serviços e atividades municipais será feita pelo poder executivo mediante criação de lei com aprovação pelo legislativo estadual e a despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e as normas de direito financeiro c nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal salvo a que correr por conta de crédito extraordinário d nenhuma lei que crie o aumento de despesas será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente em cargo letra A, a disponibilidade de caixa do município de suas autarquias fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais salvo os casos previstos em lei de suas autarquias Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A. Letra A é o nosso gabarito. Artigo 126, fala o seguinte. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita pelo Poder Executivo, mediante edição de decreto, mediante edição de decreto com aprovação pelo Legislativo Municipal. Essa questão eu deixei bem fácil para vocês. Vamos lá. Questão 11 e a última de hoje. Vamos lá. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida mediante controle interno e externo. 1. O controle interno será desenvolvido pelo Poder Executivo Municipal. 2. O controle externo é incumbência da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. 3, pessoal. Vamos lá. As contas do município ficarão durante 90 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para apreciação, podendo ser, pelo menos, contestada na fórmula da lei. Quais estão corretas? Letra A. 1, 2 e 3. B. 1 e 2. C. 1 e 3. D. 2 e 3. Pause o vídeo, responda a questão e eu volto em instantes. Finalizando o material de hoje, pessoal, o gabarito da questão é a letra B, tá? Essa aqui é, está incorreta. Vamos ao erro, né? Artigo 131. As contas do município ficarão, pessoal, durante 60 dias, tá? Ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para apreciação, podendo ser, pelo menos, contestada, tá? Na forma sua lei. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, comente, compartilhe. Me siga no Instagram. Antônio, vamos estudar. Espero você lá. E é isso aí. Tamo junto. Se Deus me der, mais tudo volta. Tchau.